Música Nossa 15ª edição, estamos aí debutando na Avenida entendemos esse momento extremamente importante para dar voz e visibilidade para essas pessoas que são invisíveis o restante do ano Música Sou vasco, do país vasco, entre França e Espanha é a primeira parada gay que eu assisto aqui no Brasil e no mundo, na verdade estamos vendo que lá na Espanha, na Europa está tendo uma onda homofóbica que está crescendo e eu acho necessário esse tipo de parada, de manifestações Nós, da comunidade LGBT, geralmente temos essa negação do espaço público e aí na parada a gente consegue de fato ocupar esse espaço que devia ser um espaço de todos nós para dentro e fora da comunidade LGBT Música Hoje é um dia especial no qual nós temos o direito de palavra o direito de falar, de nos expressar nós estamos aqui para estar levando o amor de Deus porque para nós todos nós podemos servir a Deus de maneira igual, não há diferença Nós estamos aqui exatamente para levar o amor a essas pessoas que foram rejeitadas por famílias, por igrejas e também pela sociedade Música É muito importante para mim estar aqui é mais um apoio nesse movimento, né que é esse movimento que a gente vê que é um movimento que está lutando pelos seus direitos É um dia de festa que as pessoas têm que saírem nas ruas para comemorar todos os nossos direitos tudo que a gente é, na verdade a única coisa que a gente quer é ser feliz é amar é casar e ser muito feliz e ter filhos Música Todos os dias morre um LGBT e é preciso dar visibilidade é isso e as pessoas não dão visibilidade é isso eu acho que a coisa a principal forma de luta é estar na rua A parada gay, ela é representativa simbólica porque faz com que a consciência do ser humano possa ser ampliada a partir da aceitação da diversidade Música Acho que é importante lembrar que a parada ela tem uma importância nesse momento por duas razões básicas do nosso ponto de vista uma, porque a gente continua tendo um congresso nacional que nega todos os nossos direitos e que desde 1995 tem projeto no congresso reconhecendo os direitos LGBT e até hoje nada foi aprovado por outro lado aqui em Campinas a Câmara Municipal está fazendo uma discussão perigosa de proibição da questão de gênero na educação do município e a gente acha muito importante que a parada também sirva para dizer que é um erro fazer qualquer proibição que a escola deve se respeitar a diversidade Todas as pessoas devem, podem e querem ser felizes cabe a gente aceitar a diferença em todos os seus sentidos vamos amar o amor tem que prevalecer sobre tudo todos merecem e se engrandecem com o amor um pelos outros fazendo o mundo melhor o amor o amor o amor o amor It's the right time right now